Três caminhões de lixo que trabalham durante 12 horas com a mesma produtividade recolhem o lixo de determinada cidade. Nesse caso, cinco desses caminhões, todos com a mesma produtividade, recolherão o lixo dessa cidade trabalhando durante quantas horas? Aí você, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, olha para cá. Você tem três caminhões e 12 horas, cinco caminhões e x horas. Repara, você tem duas grandezas, caminhões e horas, e você quer encontrar uma delas. Todo probleminha que te dá duas grandezas e te pede para encontrar uma delas é um problema de regra de três simples. É um problema de regra de três simples, beleza? Técnica R diz o quê para a gente resolver? Inclusive, ontem, essa foi a aula da nossa mentoria tria de MPP. Regra de três simples, quebramos tudo. Foi muito legal. Então, olha só. Regra de três simples, galera. Nós falamos que nós usamos os sinais. sinais iguais, sinais iguais, você cruza, ou seja, multiplica cruzado. Sinais diferentes, já vai fazer sentido para você, tá? Diferentes, você multiplica em linha, tá? Você multiplica em linha, beleza? Iguais, multiplica cruzado. Diferentes, multiplica em linha. Então, vamos lá entender o que são esses sinais, beleza? Primeira coisa, eu tenho que... Vamos separar aqui, né? Três caminhões fazem em 12 horas. Maravilha. Aí, ó. Nesse caso, cinco caminhões vão fazer em X horas. Beleza? X horas. X horas. Maravilha. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que analisar. A análise é para colocar os sinais. Se aumenta, eu boto mais. Se diminui, eu boto menos, ok? Então, ó. Três caminhões fazem em 12 horas. Se eu tiver mais caminhões, eles vão fazer... Vão recolher o lixo em mais ou menos horas. Vão levar menos horas. Porque eu tenho mais caminhões trabalhando. Logo, eu levo menos horas. E aí, entram os sinais. Os sinais são diferentes. Beleza? De novo, essa análise. Você sempre vai começar analisando na linha que só tem número. Três caminhões levam 12 horas. Se eu tiver mais caminhões, de três para cinco, mais caminhões, eu vou levar menos horas. Menos tempo. Correto? Porque eu vou ter mais caminhões. Logo, eu levo menos tempo. Beleza? Agora, vamos lá. Então, os sinais são diferentes. Galera, sinais diferentes eu multiplico em linha. Então, é só multiplicar em linha aqui que vai dar o resultado, ok? Então, multiplicando em linha. 5 vezes x, para você entender, eu vou fazer aqui passo a passo. 5 vezes x igual 3 vezes 12. Maravilha. 5 vezes x igual 3 vezes 12. Você multiplicou em linha, tá bom? Então, tira aquela ideiazinha do método tradicional que a regra de três vai multiplicar cruzado sempre. Cuidado. Nem sempre, tá? 5 vezes x dá 5x. 3 vezes 12 dá 36, ok? 5 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. 36 dividido por 5. Galera, 36 dividido por 5, isso daí vai dar 7,2 horas. Agora, olha pra cá. Ai, meu Deus, 7,2 horas, galera. Você precisa achar a quantidade de minutos. O que é 7,2 horas? Isso daí, na real, são 7 horas. A parte inteira você mantém. Mas, a parte decimal aqui é 0,2 da hora. Por que 0,2, Renato? Ué, não tá no decimal aqui? 0,2 é 0,2, na real. Não existe 0,2, é 0,2. Só que aí fica muito simples. Olha pra cá, para de fazer o que você tá fazendo, não pisca. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, isso daqui vão ficar 7 horas. Mas, você pega esse decimal e multiplica ele por 60. Tá bom? 0,2 vezes 60. Então, isso vão dar... Isso daí vai dar 7 horas e 12 minutos. Beleza? 7 horas e 12 minutos. Coisa linda. 7 horas e 12 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra B. 7 horas e 12 minutos. Por quê? 0,2 vezes 60 dá 12. Então, são 7 horas e 12 minutos. Tá aí a resposta correta. Mas, se você quer vir com a gente, tem o meu acompanhamento. Fica aqui, que é primordial. Olha só. Vou te mostrar o nosso... Vou te apresentar o nosso curso dobradinha para o Correios. O que é o curso dobradinha para o Correios? Matemática e português. Vamos detonar. Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Até porque, se você não sabe matemática básica, nem adianta tentar entender a matemática do Correio. Chegar na divisão, tu vai travar. Isso acontece contigo. Depois disso, você vai ter um curso de matemática para o Correios. Depois, vai ter um curso de português para o Correios com o professor Arnaldo, um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro. Nós convidamos para criar o Língua Portuguesa para Passar, o Método LPP. Se você não viu, tem uma playlist aqui com aulas dele. Toda segunda, 7 horas da noite, tem aula dele também, gratuita. Ah, se eu tiver alguma dúvida? Abaixo cada aula, eu tenho suporte da dúvida. Além disso, você vai ter um curso de exercício de matemática para a SESP, porque o último concurso foi SESP, SEBRASP. Se mudar, a gente vai mudar junto, fica tranquilo. Ah, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não. Tem um curso ativo, você não paga nada, tá? Curso de exercício português para a SEBRASP, tá? E a rota de estudos, que é o nosso cronograma de estudos com todo o direcionamento das aulas para o concurso dos Correios. Ou seja, você vai saber exatamente o que deve estudar dia após dia. Não vai ficar perdido e dentro da plataforma você tem acesso a isso tudo lá na aula de introdução ao curso. Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo, quanto custa para você passar no concurso e ter estabilidade financeira e poder dar uma vida melhor para a sua família, comprar uma casa, não ficar mais tendo aquele fantasma do desemprego ali, pensando, pô, será que eu vou ser mandado embora? Quanto custa? Esse é o custo. Agora, o investimento, se você fosse somar tudo isso, o seu investimento seria de R$ 1.519. R$ 1.519. Meu Deus, o primeiro salário já paga. Se você parcelar assim 12 vezes aí, ia dar aquela pizza que tu paga no final de semana. mais, nós vamos te dar um descontão de R$ 1.519 por apenas 12 de R$ 33,76 ou R$ 327 à vista. Isso mesmo. Você leva dois cursos pelo preço de um curso. E você tem um ano de acesso. Se você parcelar aqui, ó, 12 no cartão de crédito, 12 de R$ 33,76 no cartão de crédito. Se pagar à vista, tem mais desconto R$ 327. Então, dois cursos pelo preço de um. Não perde tempo. O link tá na descrição. Se você tá ao vivo comigo, o Julio tá colocando aqui o link no chat. E eu te vejo na primeira aula do curso. A aula mais importante, que é a aula de introdução ao curso. Beleza? Então, ó, link aqui embaixo. Vamos juntos. Ah, mas eu não tenho condição agora. Então, tem mais de 5 mil vídeos aqui no canal. Continue estudando. Eu entendo que esse não é seu momento. Continue estudando com a gente. Então, o momento vai chegar pra ter o nosso acompanhamento e passar no concurso muito mais rápido. Valeu? É isso aí, família. Tô ficando por aqui. Espero vocês nas aulas do curso. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada. E olha só, comece antes. Daqui a pouco vai sair o edital. Vai ser três meses pra prova. Vai abrir a porta desesperados. Todo mundo ali. Comece antes. Se você tá aqui vendo essa aula, tá interessado nesse concurso, essa é a sua oportunidade. Valeu? Tamo junto. Tô ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu, galera.